Fico sorrindo Sonhos bem-vindos, a solidão não pode mais Me acompanhar num mundo perdido Tenho frases bem guardadas, querendo você pra mim As correntezas da paixão, a transformo na mais absoluta beleza Eu fico sem explicação, decifrando em pleno sol Em um lugar especial, esperando te acordar Pra te dizer o que passou, nessa grande arrancada do amor Que felicidade encontrar, não sabia que o sonho era tão real Pra iluminar esse lugar, só faltava esse amor de canção Que eu lhe escrevi pra você Sem saber se ao menos um dia você existiria Sonhos bem-vindos, a solidão não pode mais Me acompanhar num mundo perdido Tenho frases bem guardadas, querendo você pra mim E as correntezas da paixão, a transformam na mais absoluta beleza Eu fico sem explicação, decifrando em pleno sol Em um lugar especial, esperando te acordar Pra te dizer o que passou, nessa grande arrancada do amor Que felicidade encontrar, não sabia que o sonho era tão real Pra iluminar esse lugar, só faltava esse amor de canção Que eu lhe escrevi pra você Sem saber se ao menos um dia você existia Pra te dizer o que passou, nessa grande arrancada do amor Que felicidade encontrar, não sabia que o sonho era tão real Pra iluminar esse lugar, só faltava esse amor de canção Que eu lhe escrevi pra você Sem saber se ao menos um dia você existia Sem saber se ao menos um dia você existia Sem saber se ao menos um dia você existia Sem saber se ao menos um dia você existia Sem saber se ao menos um dia você existia Sem saber se ao menos um dia você existia 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 Se ao menos um dia você existia